Acupunturista, tratar as emoções dos seus pacientes é o oxigênio dos seus resultados. Toda vez, então, que um paciente chega para fazer um tratamento de acupuntura com você, que você sabe fazer uma boa avaliação, um bom diagnóstico energético, comparando isso com a fisiologia energética, isso vai abrir uma possibilidade para você compreender não só os desequilíbrios energéticos, mas também os desequilíbrios emocionais dos seus pacientes. E quando você consegue trabalhar e tratar os desequilíbrios emocionais dos seus pacientes, isso com certeza vai mudar o jogo dos seus resultados com a acupuntura. Por isso que eu falo que tratar as emoções do seu paciente é o oxigênio, é o que vira a chave na sua vida profissional como acupunturista. E isso faz você, então, se tornar um acupunturista fora da curva. Se você quer aprender mais sobre todo esse processo, aproveita e siga esse perfil aqui para você não perder mais nenhuma sacada diária que eu passo sobre como esse processo vai te fazer ser um acupunturista fora da curva. E aproveita e já compartilha esse vídeo com seus colegas para que eles também não percam esse processo de transformação, primeiramente pessoal e segundo profissional, na qual você vai também transformar a vida dos seus pacientes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.